Muito bem, pessoal. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, nós vamos estar trabalhando na vista frontal. Vamos pegar aqui, por exemplo, esse plano aqui. Ele virou para a direita, clica um botão direito, vem aqui na definir vista atual como frontal, já jogamos para a vista frontal. E aqui nós vamos fazer agora um retângulo. Vou fazer um retângulo de quanto? De 42, 42 de altura, não, 30 de altura e 42 de comprimento. Então, 30 por 42. Muito bem. Nesse caso, como essa peça aqui vai ser simétrica também, eu vou pegar aqui o coincidente, vou pegar o ponto do meio com o ponto do meio e aí ele já joga certinho no meio da minha peça. Muito bom. Nesse caso aqui em especial, olha só que interessante. Eu vou fazer aqui um retângulo de qualquer dimensão aqui, primeiramente. Esse retângulo vai ter 11 milímetros de altura por 2 milímetros de comprimento. Então, eu vou colocar isso aqui para ele. 11 milímetros de altura, 2 milímetros de comprimento. Nesse caso, aonde vai esse retângulo? Esse retângulo, utilizando o coincidente, o meio dele vai no meio dele aqui. Pronto. Já está no seu devido lugar. Vou pausar por aqui, vou deixar o desenho só dessa forma. Vou vir aqui em concluir esboço. E nessa forma aqui, vamos entrar na parte de extrusão e vamos fazer a extrusão meio a meio, como a gente já viu. E vamos colocar aqui 30 milímetros. Muito bom. Olha só. Nesse caso aqui, eu tenho apenas uma figura prismática com um rasgo no meio. E aqui nós vamos começar a trabalhar as vistas disso. Vamos vir aqui na parte das vistas, vamos inserir uma base. Vamos salvar essa pecinha como pecinha 2. Vamos dar um ok. E essa pecinha minha já está aqui. Vamos projetar a vista superior, vista lateral e a minha perspectiva isométrica. Nesse caso em especial, pessoal, vamos lá. Olha só. Aqui eu tenho o comprimento na nossa peça, 42 milímetros. Aqui eu tenho a altura de 30. Aqui eu tenho novamente a altura de 30, que é alinhada certinha. E aqui eu tenho a linha tracejada, que veio desse rasgo aqui. Uma linha tracejada exatamente com 11 milímetros na altura. E essas duas linhas que eu tenho aqui é referente a esse rasgo. Esses dois pontos aqui em cima acabam criando essas duas linhas. Muito bom. Agora nós vamos fazer esse chanfro nele aqui. Esse chanfro tem 20 milímetros por um ângulo de 90 graus. Isso quer dizer o que para a gente? Se a gente for avaliar, como tem 2 milímetros aqui embaixo, e eu for fazer 20 menos os 2 milímetros daqui, vai dar 18. Se a gente tem 18 sobrando aqui, eu dividi por 2, vai dar 9 milímetros de cada lado. 9 por 9 vai ser o tamanho desse nosso chanfro. Olha só. Para vocês verem o que é que nós temos que fazer. Aqui, eu vou entrar aqui na ferramentinha de chanfro. E eu preciso determinar para ele qual vai ser o tamanho do chanfro que eu quero. Olha só. Eu cliquei nessas duas arestas aqui e eu tenho que colocar aqui o tamanho de 9 milímetros. Aí você vem e pergunta, Daniel, por que exatamente 9 que eu não entendi? Vamos voltar lá no nosso desenho para vocês verem. Nesse caso aqui, eu tenho 9 por 9. Quando eu tenho 9 por 9, 9 de comprimento e 9 de altura, isso me gera um ângulo aqui que é justamente de 45 graus. Por quê? Por causa dele ser 9 por 9, é a metade aí. Pegando inclinado na metade de um quadrado, então ele acaba tendo um ângulo de 45 graus. E se eu for avaliar o ângulo entre as duas, tem exatamente os 90 graus que ele pede aqui para a gente. Tem 45 graus desse lado, mais os 45 graus do outro lado. E a distância entre um ponto e o outro tem exatamente os 20 milímetros que a gente queria. Por quê? Porque nós temos aqui 9 milímetros deste, mais 2 milímetros deste, mais os 9 milímetros deste de novo. 9 com 9, 18 com 2, 20. Então dá os 20 milímetros que ele está querendo daqui a aqui. Então por isso que nós utilizamos um chanfro de 9 por 9. Muito bem. Aí aqui é importante você começar a perceber o que está acontecendo. Reparem, como eu fiz um chanfro aqui, nesse ponto aqui surgiu mais uma linha e nesse ponto aqui surgiu mais uma linha aqui também. E manteve as duas linhas daqui, que é referente a essa parte, manteve essas duas linhas aqui em uma boa. Então, na vista lateral, eu agora tenho a parte de baixo que é tracejada e tenho também a parte de cima, que é esse pontinho aqui que também veio como tracejada. E essa altura aqui tem próximo também de 2 milímetros. Olha só. Por quê? Porque tem 11 altura total, 9 do chanfro, sobra 2 milímetros aqui embaixo. Bom, o que mais que nós vamos ter aqui então? Nessa parte já fechou, que é essa parte de chanfro aqui. Agora a gente vai, por exemplo, para a parte da frente, nesse rasgo em P que nós temos aqui embaixo. Vamos lá. Vamos pegar esse rasgo em P. e aqui eu vou usar um outro recurso muito bacana. Eu vou pegar aqui, vou fazer um retângulo na parte de baixo e um outro retângulo na parte de cima. E veja só o que nós vamos fazer. Eu vou pegar essa, selecionar a parte do meio aqui, vou colocar com a linha de simetria. E daqui até aqui, eu vou colocar que tem 11 milímetros. Ele vem com 5 de diâmetro, mas para a gente não tem problema. E daqui até aqui, eu vou colocar 16 milímetros. Depois, daqui até aqui, eu vou colocar 4 milímetros. E daqui até aqui, a gente vai colocar 3 milímetros. Isso aqui seria o detalhe que a gente precisa fazer. Eu vou pegar somente a metade, porque depois a gente vai usar um outro recurso para poder espelhar para o outro lado. Vamos pegar aqui a extrusão, vamos mandar portar esse elemento até o final. Passante. Feito isso, agora a gente precisa espelhar ele para o outro lado. Como é que a gente vai fazer isso daí? Eu vou utilizar o comando de espelhar. Na parte de padrão, nós temos aqui espelhamento. O espelhamento, a gente vai selecionar justamente o que a gente quer. Clico naquele elemento. Venho aqui, plano de referência. E clico nessa face aqui. Ele já vai jogar para o outro lado. Feito isso, eu dou um ok. E ele já fez o corte de ambos os lados. Se eu vier aqui e modificar esse lado, ele já modifica o outro lado também de forma automática. E como é que ficou agora as nossas vistas? Nós temos aqui a altura de 4 milímetros, a altura de 3 milímetros, as distâncias aqui de 11 e de 16. Só que aqui o que acontece? Essa linha aqui veio tracejada para cá. E essa linha de cima veio tracejada para cá também. E gerando essas duas linhas tracejadas em função de eu olhar na vista lateral e não enxergar essas duas linhas na vista lateral. E olha, olhando de cima. De cima surgiu várias. Essas duas aqui são referentes a estas duas menores, que são de 11 milímetros de distância. E essas duas aqui externas, são dessas duas aqui que têm 16 milímetros de distância. Muito bom. Aqui então já matou também a parte de baixo. Agora nós vamos ter que olhar na parte de cima. Veja só. Nessa face superior, vamos criar um esboço aqui na face superior. Vamos desenhar um retângulo deste lado aqui também. E esse retângulo nós vamos colocar primeiramente ele alinhado com incidente. Vou pegar aqui o meio de um com o meio do outro. Cadê o meio do outro? Vamos ver se a gente acha ele aqui. Não está fácil de achar. Então nós vamos ter que tirar ele daqui um pouquinho. Aqui a gente vai colocar então o meio aqui. E agora ele tem que aparecer o meio aqui. Opa! O meio aqui também para a gente. Muito bom. E agora aqui nós temos a distância de 20 milímetros. Daqui e a distância daqui até aqui. Ele fala para a gente que tem 30 milímetros e 42. Então essa medida aqui vai ser quanto? Vou abrir até um parênteses aqui. 42 menos os 30 e dividido por 2. Então ele já faz uma expressão para a gente. Matemática também, sem problema nenhum. Feito isso, vamos jogar aqui a extrusão. Vou cortar ele para baixo. Passante. Está feito o rasgo deste lado. E agora a gente vai espelhar esse rasgo para o outro lado. Para conseguir fazer esse espelhamento, eu preciso ligar o plano que está aparecendo aqui no meio da peça. Eu venho aqui no origem e eu preciso desse plano aqui. Botão direito, visibilidade. Ele que é o plano que está passando no meio da peça. Justamente para eu pegar aqui a parte de espelhamento, seleciono esse elemento, plano de espelhamento, clico no plano, ele já vai lá para o outro lado. Eu dou um ok. Está feito o detalhe do outro lado. Clico em cima do plano, botão direito, visibilidade e está feito aí essa nossa pecinha. Feito isso, vindo aqui para a parte de projeções, surgiu esses dois detalhes para a gente, numa boa. Essa linha veio como linha tracejada para cá. Essa linha veio como linha tracejada para cá. E agora eu estou olhando na lateral. Olha só. Nessa lateral aqui, eu enxergo essas duas linhas. E as duas linhas de trás vão estar tracejadas. Mas coincide com essas duas que estão contínuas. Então, apenas duas linhas contínuas vão aparecer na vista lateral. Feito isso, agora é hora de começar a colocar as cotas. E essas cotas a gente vai ter que avaliar direitinho o que nós vamos fazer. Por exemplo, a altura e a largura eu já vou colocar nessa vista que tem pouquíssimo detalhe. Então, aqui eu já tenho 30 por 30, fechou, altura e largura. Comprimento eu vou colocar nessa daqui, porque ela também não vai ter muita informação. Então, 42 aqui de comprimento. Então, cotas básicas eu já tenho. Vamos pegar aqui alguns elementos. Vamos pegar primeiro esse rasgo. O rasgo eu vou colocar aqui, 20 milímetros. E vou colocar aqui, 30 milímetros, que é o que ele está pedindo aqui para a gente. Depois, a cota de 20. A cota de 20 eu posso colocar aqui, 20 milímetros. Fechou também. E a cota de 11. Daqui até aqui eu posso jogar cota de 11 aqui sem problema. E os 2 milímetros aqui no meio, belezinha. Se esse 2 milímetros no meio estiver ruim, eu posso jogar ele para o lado. E aí ele já não fica em cima das linhas de extensão, melhorando aí a qualidade visual. O que mais que a gente tem aqui? A gente vai ter aqui a medida de 11 milímetros e a medida de 16 milímetros. Fantástico. E agora entra aqui outras duas medidas interessantes. A de 4 milímetros e a de 3 milímetros. Aqui você pode perceber que as setas começam a ficar um pouco confusas. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode entrar. Clique em cima da peça. Clique em cima da setinha. Vem aqui, editar ponta de seta. E aí eu posso colocar a ponta de seta oblíquo. Ele já fez um tracinho oblíquo ali e faço a mesma coisa na outra ponta. Botão direito, editar ponta de seta e coloca também o oblíquo. Só que aqui não era essa daqui. Essa aqui era... Vamos deixar preenchido. E eu vou pegar essa daqui. Está como ponta 1 oblíquo. Olha só. Dessa forma aqui, o que ele está entendendo? Dessa seta até o tracinho eu tenho 3 milímetros. E dessa seta até o tracinho eu tenho 4 milímetros. Então isso aqui é a parte de cotagem de espaços reduzidos. Esse tipo de indicação você pode lançar a mão sem problema nenhum e utilizar no seu desenho técnico que é normalizado. Dependendo da situação, se você quiser colocar a cota dentro aqui do seu desenho, se ficar mais interessante, sem problema também você pode fazer. Bom, nesse caso aqui, o que mais nós temos que fazer aqui? Colocar uma linha de simetria. Linhas de antissimetria para dizer que os elementos estão no centro. Eu preciso colocar aqui uma cota de 90 graus daqui até aqui. Espetacular. E eu aqui acredito que tenha acabado. Todas as cotas já estão colocadas. Vamos dar uma conferida. 20, 90 e 11. O 2, 3 e 4. 11, 16. Depois o 30 e o 20. Os outros 30 aqui também. E o 42, que é o complemento total da peça. Nesse caso, eu posso colocar também uma linha de simetria aqui. E eu também posso colocar uma linha de simetria na horizontal aqui. Agora, esta linha aqui e esta linha aqui para definir que este elemento também é simétrico. Dessa forma, nós temos já o nosso desenho todinho cotado de acordo com a necessidade da nossa atividade. Temos que irá para o nosso desenho. Temos que irá para a nossa parte de acordo com a necessidade. Temos que irá para a nossa parte de acordo com a necessidade. Obrigado.